Galera, botei o LivePix aí, não tô querendo pedir Pix, mas espero que vocês gostem. Dá pra vocês mandar com o áudio de vocês, os áudios que tem lá e até com a minha própria voz. Pronto, falei. Anônimo mandou 6 reais. Tira. O quê? Tira que eu vou cagar a... Gerdan Lopes mandou 6 reais. Vai, Neymar. Bate, Neymar. Tu gosta de bater, né? Tu judia, vai. Vai, Neymar! Caralho, essa vai não ficou igual a minha não, hein, Gerdan. Caralho, o vagabundo tá fora. Mas tu não testou, não? É, não sei se tá igual a minha. A galera tá falando que tá igualzinha, mas eu não acho. Eu, quando escuto minha voz, é diferente quando eu escuto pelo meu ouvido. Cara, foi um time muito ridículo. Mano, eu falei ainda, mano. Cadê esse cara do sniper? Tem um na árvore e um na... Ah, ok. E agora? Na hora que eu botei a cara, tu botou junto. Tanto que eu até parei o spray. Meu maco tá ligado. Calma aí, precisa cheirar o maco. Na pedra, aqui tem um tomando na cara. Já colou, Skip. Na pedra, na pedra. Só pra ele, só pra ele. Pegar nada seu não, Anarquia. Amassado. Tomando chuva de granada na minha frente. Tomando de vocês agora, mas tô safe. Fica atrás da árvore que eu vou... Não, eu tô safe, eu tô safe. Tá vindo muita granada. Tá vindo mais granada. Tá na pedra, já. Tô vendo, vou começar a cutucar eles em pouco. Ai, pega. Pegou. Ai, eu tô indo. Boa, boa, boa. Acabou a pala dele. Tô indo, tava longe, tava matando. Boa, ajuda, Ponto. O cara deu uma revida aqui. Boa, mais smoke. Boa, mais smoke. Socorro, Ponto. Tacou um de vida ele, ele não corou. Ele fez outro smoke. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Boa. Vai ser a noite inteira, tá? Vai ser a noite inteira. Vai, Neymar, bate, Neymar. Tô com você, tô atrás de tu. Aí, Zé da Manga mandou 6 reais. Boa noite, meu companheiro. Aí, tira, tira, que eu vou evacuar. Aí, tira, tira, tira. Calma, calma. Você gosta de bater, né, danado? Vem, gatinho. Pes, 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 pes. Aqui não dá, tá? Galera, não tem como. Hot drop tá focando, tá? Se você abaixar o valor de aquela metade, já que a metade de 6 é 2,50, vai ter mais Lula fazendo L de ladrão. Não, aí eu não aguento. Não, não, não. Cala a boca e escuta o som do meu Corsa aí. Tô escutando nada. E aí, mané, cadê o PIX? Eu não tô com pra de vocês, eu não tô com pra de vocês no topo. Meu Deus. Anônimo mandou 6 reais. Olá, Skip. Oi, foi bom? Sabe a diferença entre eu e o Lula pra cá, me resta? É que eu saldo a mandioca e estoco o vento. Já ele saldo o vento e estoco a mandioca. Mata o cara aqui embaixo, é bote. Calma, 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 calma. É maluca, calma, calma. Mata aqui, né? Ele nem tem fome. Tá aí, esse aí, ó. Eu já percebi, tá? O Donate só cai no hot drop ou na fight. Não cai antes nem depois. É só na hora que começa, tá? É programado. É pra atrapalhar, é pra atrapalhar. Nesse muro. Finalizado. Puto deixou, o Skip deixou. É mais vida, colete. Vai nele lá, Skip! Calma, calma, cara. Você não tá entendendo. Tira que eu vou cagar. Não vou conseguir escutar, mano. Tem gente aqui, ó. Tem uma boa palhaçada e tô com o Diogo. Minha erva, minha vida. Tem gente aí. Tem ninguém indo tirar. Tem ninguém, ele não sabe, não. Ele tá pagando de louco, mano. A 10 reais. Caraca, o Skipinho ativou. VF Sounds mandou 6 reais. Vem, amigos da Rede Sapo. Lá vem o Diogo com sua MC. Lá, concha. Um, pinou dois. Lá, concha, mano. Tiena uma ecopeta. É do Brasil, menino. Minha erva, minha vida, tá? Não conseguiu passar a mensagem que lhe enviei. Ninguém vai ganhar ou perder. Na verdade, todo mundo vai perder. Ele não tá se aguentando. Não tá se aguentando, não. Atenção, amigos. Vamos aqui pro clã de do Diogo. Minha erva, minha vida. Não consigo, cara. Não consigo, não consigo. Impossível, viado. Tem lá do outro lado, lá, ó. E tem dois corpos aqui em cima. Camarão que só a misera. Camarão na salada. Camarão no feijão. Camarão no café da manhã. E camarão com a porra toda. Deixa o cara finalizar. Ai, isso é super velho. Eu mesmo puta mandou 6 reais. Salve, meu mano, Skipinho. Salve. E a quebrada aí? Tá pronto? Dezinha, não dá. 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 O cara não morreu. Dezinha tava duro. Saiu dois tiros. Olha o tanto de gente. Oat? Mas tem 5 caras, viado. E esse macro aí dessa mini, hein? Falapada de mini, tá? Só macrada de mini violenta. Falapada de mini. 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 Dez reais. Mas eu não quero aqui. Quem pode pegar a bola com as mãos? Goleiro. 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 Goleiro alternativa B. Atacante. Alternativa C. Lateral. Alternativa D. Puto Donald. Nunca vi esse parque. VVF Spons mandou seis reais. Sapo depois que o senhor Sirigueijo ficou sabendo do camarão a dez reais. Ele mudou o hambúrguer de Siri para hambúrguer de camarão. O Plankton já até comprou a passagem pra cidade do puto pra pegar a receita. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. O Detório 3 me ajuda. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá na de... Ok, ali. Goal, viado. É, vambora, vambora. Eu já tô safe já, já tô pra ir pras cabeças já. Pera foco, hein. Sem trollzinho, galera. Tem que mandar coisa boa. Ah, aqui acabou. O Betista Lixo mandou seis reais e sessenta e seis centavos. A meta hoje é comer dez camarões por dia. E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Faz o Elio seus filhos da puta do caralho. Cara, eu tô aguentando não, hein, viado. Vou te pedir pra te... Tá aqui, ó. Tem um cara lá no amarelo e agora eu renovei e tem um cara ali também, na janela. Cara, eu vou ruxar, foda-se, não tô aguentando. Não dá pra me jogar, não, viado. Anônimo mandou seis reais. Além de picanha e cervejinha, vamos ter camarão na churrasqueira do povo. Camarão vai ficar mais barato que o ovo. Nas ruas do Brasil, eu quero ver o carro do camarão, assim como o carro da piqueira do Diogo. Pô, tem um cara aí em cima ainda, véi. Para a chave. Vai ser o camarão a 9,99. Chipinho, escuta esse conselho. Em época de pandemia, não saiam de casa. Só saiam se for sair pra algum lugar. 208 plais 41 são 340. E 200 não 300, são 249. Que isso, cara? Vai abrir aqui o bagulho, vai abrir aqui o bagulho, vou cair lá. Olá, Skip. Deixei de saudar a mandioca para saudar o camarão. Isto mesmo, camarão a 10 real. Não vamos mais perder, mas também não vamos ganhar. Faz o L abraço, puta Donald. Caralho. Bob Esponja mandou 6 reais e 66 centavos. Alve, Bob. Olá, Skip. Olá. É aqui do Siri Cascudo. Senhor Sirigueijo mandou perguntar pro puto da encomenda de camarão, que não chegou ainda. Não chegou, vou perguntar. Vendedor de camarão mandou 6 reais. 6 reais. Skip, sou aqui de região dos Lagoa, em São Pedro da Aldeia. O camarão que a gente vende é pego na estação de tratamento de esgoto. Calma, não é essa também. Eu não tinha intimidade com o presidente Lula, tá ligado? Mas eu percebi duas coisas. Que ele é muito amigo do anarquia. E que agora o governo dele, viado, se o puto dono não é o braço direito do Lula, não sei o que não, viado. A amizade... Meu Deus, tem gente esbrotando de tudo quanto é lugar, viado. Não tem como. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.